Muito bem, olha, violência na região do Vale do Cotinguiba. Homens armados realizam assaltos no povoado Cirilizinho, município de Rosário do Catete. De uma loja, eles levaram notebook, máquina de passar cartão, caixas de som, além de camisas masculinas. Vocês estão acompanhando a ação no vídeo, né, que está aparecendo na tela de vocês. Uma mercearia vizinha também foi alvo dos assaltantes. Mas, segundo populares, eles levaram a renda, né, de todos esses estabelecimentos, inclusive da própria mercearia. Veja que situação, em destaque aí pra você, a ação criminosa. Veja que era uma loja que trabalhava com artigos de confecção e também algumas bijuterias, coisas desse tipo. Eles invadem a loja, levam o notebook do estabelecimento, levam também a máquina de passar cartão e algumas peças masculinas. O que eles vão fazer com essas peças masculinas, sinceramente, não sei dizer a vocês, né, qual que foi a intenção desse roubo, desse roubo que aconteceu lá em Cirilizinho. Mas fica aí o alerta, se você tiver informações sobre esse caso, passe, claro, todas as informações para a polícia através do Disque Denúncia 181 com sigilo garantido.